Masterminding Novidade Não duvidi, mamá ué Não duvidi, papá ué Não duvidi, jove ué Não duvide, duce a pui freli Muzambique, kerem zapathe Itambe umbo progresu Esoko uafreli, mwichap kiterem zufuturu neto Dia no videu tubu Minga sali, ayeni Dia no videu tubu Minga sali, ayeni Dia no videu, dia no videu Dia vota, dia vota chapu Dia no videu, dia no videu Dia vota, dia vota freli Dia no videu, dia no videu, dia no videu Mamá, mamá nimi, mamá felimbo Dia no videu, dia no videu, dia no videu Muzambique, kerem zapathe Itambe umbo progresu Esoko uafreli, mwichap kiterem zufuturu neto Muzambique, kerempe umbo progresu 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 Vota, na vóda Şapira. Vota, na vóda Şapira, jaba. Vota, na vóda Kifira, huh? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho